Olá! Olha o seu Elmo! Olá! É o seu Elmo! Olá! 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 É o amiguinho! Olá! Fala! 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 Fala... 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 Olá! Olá! É o Elmo! olá 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 abundante fazendo O que é que eu faço dele, atrás? Que lindo! Ele tá lomendo! Fala, olha lá! Olha lá! Olha lá! Não, mãe, vai estragar a lente! Olha lá! Esse é o Elmo! Fala! Olha lá! Esse é o Elmo! Olha lá! Esse é o Elmo! Olha lá! Ele deu bem! Ele deu bem! Ele deu bem! Olha lá! Olha lá! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Olha lá! Olha lá! Que lindo! Olha lá! Que lindo!